Transmissão iniciada, presidente. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno. Sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declara aberta a 33ª sessão ordinária, a 15ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 2 de junho de 2020. Expediente, a secretária paralela à ata da sessão ordinária anterior. Ata da 30ª sessão ordinária, 14ª sessão em formato telepresencial, realizada em 28 de maio, quinta-feira, às 10 horas e 40 minutos, transmitida pelo YouTube, através do canal TCE-RN Sessões ao Vivo, presidida em exercício pela Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Adélia Salles. Presentes, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, Antônio Edi Souza Santana, em substituição legal, Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jalles, e o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Registradas as presenças dos servidores, consultor jurídico, Hudson Barbailo do Nascimento Leão, assessores de gabinetes, Adriano Gurgel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, Daniel Melo de Lacerda. Pela diretoria de informática, Rutênio Sampaio da Páscoa e João Orlando Moura Lima. Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira. Iniciados os trabalhos da sessão, a Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente em exercício comunicou que, por problemas técnicos, a sessão será gravada para posterior publicização. Em seguida, foi lida a ata da 29ª Sessão Ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada a unanimidade, na íntegra, em vídeo anexo 1. A Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente retirou de pauta o processo nº 7007-2019, pela ausência do relator, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente Francisco Cotiguaca Valcante Júnior, na íntegra, em vídeo anexo 2. A Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente passou a ordem do dia. No processo nº 6324-2009, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, alegou suspensão o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Renato Costa Dias, na íntegra, em vídeo anexo 3. No processo nº 12, 535-2015, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Ana Paula de Oliveira Gomes divergiu do relator salientando que o processo em questão não se trata de contribuição de melhoria, artigo 145-3 da Constituição Federal, mas sim da COSIP, artigo 149-A da Constituição Federal. Fato endossado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes e acatado pelo relator. O processo foi aprovado à unanimidade, na íntegra, em vídeo anexo 4. Para relatar os processos constantes de sua pauta, a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Adélia Salles transferiu a Presidência dos Trabalhos ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Renato Costa Dias, que também fez o encerramento da sessão, na íntegra, em vídeo anexo 5. Término da sessão ordinária, às 12h39min. É só, Sr. Presidente. Agradecendo a secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, retiro de pauta a resolução de número 010, barra 2020. Ainda na ordem administrativa, gostaria de, inicialmente, fazer a leitura de uma consulta da Prefeitura Municipal de Jardim do Ciridó. Processo de número 14, 043, barra 2015, TC. Relatório. Trata-se de consulta formulada pela chefia do Poder Executivo de Jardim do Ciridó, à época, o senhor Jocimar Dantas de Araújo, por intermédio da qual fez as seguintes inquirições. A. O desconto da Previdência Social geral, devido pelos próprios servidores, deve ser contabilizado como receita extraordinária ou receita corrente. B. Se o desconto acima citado for considerado como receita corrente. B. Ela deve compor o demonstrativo de apuração da receita corrente líquida. B. Como a contabilidade deve realizar o registro da receita através da codificação de receita número 1210.30.15, contribuição previdenciária dos órgãos do poder público, ou através de outra codificação. De início, em razão da especificidade do objeto hora delineado, a Constituição Jurídica sugeriu, pelo encaminhamento do feito, a Secretaria de Controle Externo deste Tribunal. Para indicação de servidor do seu competente quadro técnico, a fim de produzir informação na área de contabilidade aplicada da administração pública no tocante ao tema consultado, com vistas a subsidiar a emissão de parecer conclusivo. Nesse sentido, a SESECS determinou a remessa do caderno processual a DAM para a emissão da respectiva informação técnica. A referida diretoria, por meio da informação técnica especializada, fundamentou os seus termos e proferiu a seguinte resposta ao questionamento hora perquerido. Exito 1. O desconto da Previdência Social geral, devida pelos próprios servidores, deve ser contabilizado como receita extraorçamentária ou receita corrente. Exito 2. Se o desconto acima citado for considerado como receita corrente, a. Ela deve compor o demonstrativo de apuração da receita corrente líquida, b. Como a contabilidade deve realizar o registro da receita antes da codificação de receita nº 1210.30.15 ou através de outra codificação. Resposta. A contribuição do servidor destinada ao regime geral da Previdência Social é receita de natureza extraorçamentária, tendo em vista que representa ingresso financeiro temporário aos cofres públicos, figurando o ente municipal como um mero depositário desses valores até seu devido recolhimento. Cuida-se de parcela que deve ser contabilizada no passível, exigível, patrimonial. Situação distinta ocorre com a contribuição do servidor destinada ao regime próprio da Previdência Social, uma vez que se trata de receita orçamentária corrente do município. Nos termos do artigo 2º, inciso 4, letra C, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é item a ser deduzido para obtenção da receita corrente líquida. Em razão, em relação à codificação, conforme a tabela padrão dos códigos de receita orçamentais estabelecidos pela resolução 011-16-TCE, aplicável para o exercício nº 2.8, os judicionados municipais devem utilizar o código 1.2.1.0.04.0.0.00, contribuição para o regime próprio de Previdência Social, com o respectivo desdobramento e tipo, de modo a discriminar os valores da contribuição do servidor ativo civil, do inativo e do pensionista para o RPPS. Seguindo o procedimento, os autos retornaram à unidade construtiva, que conclusivamente manifestou-se por ocasião no parecer 109-2019, CJTC, em suma, nos mesmos moldes da informação produzida pelo setor técnico de controle externo desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas, por sua vez, emanou o parecer 362-2019, evento 17, assim, é mentado. Consulta, classificação da receita Contribuição Previdenciária RGPS, Receita Extra Orçamentária. 1. O cumprimento dos pressupostos de admissibilidade fixado nos artigos 316 e seguintes da Resolução nº 9, barra 2012, TC, tem como artigo, tem no artigo 102 da Lei Complementar Estadual 424, barra 12, induz ao conhecimento meritório da presente consulta. 2. As ervas oriundas dos descontos retidos na fonte referentes às contribuições previdenciárias dos servidores empregados público e doente municipal para o RGPS, por serem entradas compensatórias no ativo e no passivo, são classificadas como receitas extraordinárias. 3. Parecer pela admissibilidade da consulta e no mérito possua resolução em consonância com esta manifestação. É o relatório passo a decidir. Na hipótese dos aulas, sendo consulente prefeito de Jardim do Ciridó à época, resta o contexto e a sua legitimidade. Constata-se o trussim que a aquisitação foi formulada em termos abstratos e realizida em linguagem clara e objetiva no que atende ao pressuposto para o seu conhecimento. E sendo assim, conheço a presente consulta e passo a análise do seu mérito. Mérito. É bem verdade, Edfico, os quesitos abordados na presente consulta se referem ao item 2 do referido veredito, especificamente às contribuições dos servidores. É bem verdade que os descontos relativos à previdência social devida pelos próprios servidores possuem natureza de receita pública, extrementes essa luta a distinguir o tratamento contábil dado a eles quando destinados ao regime geral da previdência social e ao regime próprio da previdência social. O RGPS é gerido pelo INSS, Autarquia Federal, atualmente vinculado ao Ministério da Economia e suas novas básicas estão previstas no artigo 201 da Constituição Federal de 1998 e nas leis 8.212,91 e 8.213,91. No espectro municipal, o desconto da contribuição do servidor para o RGPS é ingresso financeiro temporário nos cofres públicos, figurando o município como fiel depositário desses valores até seu devido recolhimento. Nos termos do artigo 3º parágrafo único da Lei 4.320, de 1964, tais recursos são tratados como outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros, não se considerando como parcela pertencente ao orçamento público. Dito isto, a LRF determina em seu artigo 2º inciso 4, letra C, que a referida contribuição deve ser deduzida para a obtenção da RCL. Nesse diâmetro, de acordo com o modelo 4 da resolução 011-2016-GCE, versão 5.0, aplicável para o exercício de 2018, os jurisdicionados municipais devem utilizar a codificação 1.2.1.0.04.0.0.00, contribuição para o regime próprio da Previdência Social, com o respectivo desdobramento e tipo, de modo a discriminar os valores da contribuição do servidor ativo, civil, do inativo e do pensionista para o RPPS. Conclusão, isto posto, acatando integralmente a informação do corpo técnico deste tribunal, evento 2, assim como os pareceres da consultoria jurídica, evento 10, e do Ministério Público Especial, evento 17, conheço da presente consulta e, no mérito, voto pela concessão de resposta ao consulente nos termos abaixo. quesito 1, o desconto da Previdência Social Geral, devida pelos próprios servidores, deve ser contabilizado como receita extra-orçamentária ou receita corrente. Quesito 2, se o desconto acima citado for considerado como receita corrente, a, ela deve compor o demonstrativo de apuração da receita corrente líquida, RCL, b, como a contabilidade deve realizar o registro da receita, através da codificação de receita número 1210.30.15, contribuição previdenciária dos órgãos do poder público ou através de outra codificação. Resposta. A contribuição do servidor destinal do regime geral da Previdência Social é receita de natureza extra-orçamentária, tendo em vista que representa ingresso financeiro temporário nos cofres públicos, figurando o ente municipal como mero depositário desses valores até seu devido recolhimento. Cuida-se de parcela que deve ser contabilizada no passivo exigível patrimonial. Situação distinta ocorre com a contribuição do servidor destinada ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, uma vez que se trata de receita orçamentária corrente do próprio município. Nos termos do artigo 2º, inciso 4, letra C, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é item a ser deduzido para obtenção da receita corrente líquida RCL. Em relação à codificação, conforme a tabela padrão dos códigos de receitas orçamentárias estabelecidas pela resolução nº 11 barra 2016 TCL, aplicável para o exercício de 2018, os judicionados municipais devem utilizar o código 1.2.1.0.04.0.0.00, contribuição para o regime próprio de Previdência Social, RPPS, com o respectivo desdobramento e tipo, seto e oitavo dígitos, de modo a discriminar os valores da contribuição do servidor ativo civil, do inativo e do pensionista para o RPPS. É o meu voto que submeto ao plenário. àqueles. Pois não, conselheira Paula. Eu tenho uma observação em tese, concordo com a vossa excelência, com a única observação. Todo passivo, ele integra o patrimônio público. A nomenclatura mais adequada seria passivo financeiro, sinônimo de passivo circulante à luz das MBCTs. Eu estou precisando, a minha resposta, onde, no voto de vossa excelência, na página dois, o voto consta passivo patrimonial, passivo exigível patrimonial. Contabilmente falando, a nomenclatura adequada seria passivo exigível de curto prazo, ou passivo financeiro, ou simplesmente passivo circulante. Fundamento e a minha resposta. Passivo financeiro, guardará substrato e validade no artigo 92.3 da 43.20, que veste sobre a dívida flutuante, que é exatamente o caso. Se utilizarmos a nomenclatura passivo circulante, estamos na hegemonia da MB CASP, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, não faz sentido a nomenclatura passivo exigível patrimonial, como está também na página 9 do voto, mas precisamente no primeiro parágrafo. Se é passivo, todo passivo integra o patrimônio público. Portanto, a única ressalva que eu faço é que onde tiver a nomenclatura passivo exigível patrimonial, com base na teoria geral da contabilidade pública, com substrato na 43.20 e na ZNB CASP, o meu posicionamento é que deva ser passivo financeiro, sinônimo de passivo circulante. Fundamento, minha resposta no artigo 105 da 43.20 casado com o 92.3 da 43.20 e na integralidade da ZNB CASP. É a única observação que eu tenho, no mais conforme com tudo. Ok, acato a sugestão da conselheira em substituição legal Ana Paula e pergunto se alguém gostaria de fazer mais alguma observação. Aqueles que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado com a observação feita pela conselheira em substituição legal Ana Paula. A segunda consulta ela é da Companhia de Serviços Urbanos de Natal processo de número 7007 barra 2009. Relatório. Trata-se de consulta formulada pelo diretor-presidente da Companhia de Serviços Urbanos de Natal, senhor Johnny Araújo da Costa. A consulta jurídica, a consultoria jurídica, emitiu o parecer de número 262 barra 2009 CJTC 25, opinando pelo conhecimento da consulta hora formulada para respondê-la nos termos expendidos adiante. Pergunta número 1. A partir da entrada em vigor da Lei Federal 13.303 barra 2016, Sociedade de Economia Mixta constituídas pelo Município de Natal podem integrar na qualidade de entidade participante nos termos do Decreto Municipal número 11.005 barra 16 de registro de preços gerenciado por órgão da administração direta do município. Em caso positivo, sob quais condições? Resposta. As sociedades de economia mista constituídas pelo Município de Natal podem integrar na qualidade de entidade participante de ata de registro de preços gerenciado por órgão da administração direta do município nos termos do Decreto número 11.005 barra 16 devendo, para tanto, observar as condições estipuladas no parágrafo segundo do artigo 66 da Lei Federal 13.303 barra 2016 e artigo 6º do Decreto Municipal 11.005 barra 16. 2. A necessidade de regulamentação por meio de decreto do Poder Executivo Municipal para viabilizar a utilização do sistema de registro de preços por parte da sociedade de economia mista constituída pelo município de Natal. Resposta. Em face da existência do Decreto 11.005 barra 16, entendemos que não há a necessidade de adição de outro ato normativo para regulamentar a utilização do sistema de registro de preços por parte das sociedades de economia mista constituídas pelo município de Natal. Terceira pergunta. Sociedades de economia mista constituídas pelo município de Natal podem se valer do procedimento de adesão carona a atas de registro de preços gerenciadas por órgãos de administração direta de outros entes federativos em caso positivo sob quais condições? Resposta. É possível que as sociedades de economia mista constituídas pelo município de Natal possam se valer do procedimento de adesão a atas de registro de preços gerenciadas por órgãos de administração direta e de outros entes federativos e devendo neste caso observar as condições gerais de tal procedimento previsto no texto do parágrafo segundo do artigo 66 da lei 13.303 barra 2016 e as condições específicas que eventualmente venham a estar dispostas no regimento próprio do ente federativo cuja adesão ao seu registro de preços vem a ser eventualmente a ser prenteada. O Ministério Público de Contas por sua vez emanou o parecer de número 123 barra 2020 PG evento 10 assim é mentado. Consulta Sociedade de Economia Mista Lei Federal 13.303 barra 16 Lei Federal 8.666 barra 1993 Sistema de Registro de Preços 1 Satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 316 e 317 da resolução 09 de 2012 e nos artigos 12 e 103 da Lei Implementar Estadual 464 barra 12 impõe-se apreciação meritória da consulta hora formulada. 2 As sociedades de economia mista podem aderir ou participar de sistemas de registro de preço cujas atas tenham resultado de licitações efetivadas com o laxo da Lei Federal 8.666 barra 93 por órgãos da administração direta do seu ente federativo instituidor ou quiser e outros desde que tal conduta se revele mais adequada sob a ergue do princípio da eficiência administrativa e de resto atenda a todos os padrões mínimos e regulamentações extralegais estipuladas por meio da Lei Federal 13.303 barra 2016 3. Parecer pela admissibilidade da consulta e no mérito por sua resolução em consonância com esta manifestação ministerial. O relatório passa a decidir da fundamentação a da admissibilidade consulente diretor-presidente da Companhia de Serviço Urbano de Natal resta em contexto a sua legitimidade constata-se do si que a quesitação foi formulada em termos abstratos e redigida em linguagem clara e objetiva no que atende ao pressuposto para o seu conhecimento do mérito preliminarmente consigne que no ano de 2016 ingressou no ordenamento jurídico pátio a lei ordinária 13.303 barra 2016 que veio estabelecer uma gama de mecanismos de transparência e governança a serem observadas pelas estatais como regras de divulgação de informações práticas de gestão de risco código de conjunta de conduta formar formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade constituição e funcionamento dos conselhos bem como requisitos mínimos para nomeação de dirigentes dentre outros aspectos o referido normativo trouxe em seu texto diversos dispositivos tanto de âmbito geral como de caráter específico acerca das licitações e contratos relativos às empresas públicas e sociedade de economia mista fazendo referência ainda ao sistema de registro de preços das referidas entidades cerne da presente consulta nesse condão e sem maiores delongas transpondo-se ao teor da indagação incerta no quesito 1 sobreleva-se desde já a possibilidade jurídica da hipotética participação das sociedades de economia mista em sistemas de registro de preços licitados no âmbito da administração pública direta as sociedades estatais podem sim se utilizar da vasta liberalidade negocial que lhes é atualmente otorgada inclusive para optar pela adoção dos mecanismos cláusulas e procedimentos licitatórios contratuais mais taxativos e rigorosos que a lei federal 8.666 barra 93 reserva as situações jurídicas emolduradas sob o juiz império do Estado frize-se por fim que semelhantemente ao que já decidiu o Tribunal de Contas da União a contar do término do período de transição de 24 meses ou caso tenha ocorrido antes da publicação do regulamento interno de licitações e de contratos delineado por via do artigo 40 do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais a eventual adesão ou participação de sociedade de economia mista em sistema de registro de preços licitados por órgão da administração pública direta sob a regência da lei federal 8.666 barra 93 deverá de um lado atentar para todas as condições e padrões mínimos de formatação estipulados nos artigos 63 inciso 3 e 66 parágrafos primeiro e segundo da lei federal 3.303 barra 2016 e de outro não contrariar nenhuma normativa constante do seu já referenciado regulamento interno residualmente vislumbra-se que a abrangência temática da resposta merecida pelo quesito 1 termina por também exaurir os demais questionamentos ora consultados por meio dos quesitos 2 e 3 conclusão suposto acatando integralmente os pareceres da consultoria jurídica do parquê especial conheço da presente consulta e no mérito voto pela concessão de resposta ao consulente nos termos abaixo 1 a partir da entrada em vigor da lei federal 13.303 barra 2016 sociedade de economia mista construídas pelo município natal podem integrar na qualidade de entidade participante nos termos do decreto municipal 11.005 barra 2016 de registro de preços gerenciados por órgãos de administração direta do município em caso positivo sob quais condições resposta sim as sociedades de economia mista podem aderir ou participar de sistema de registro de preços cujas atas tenham resultado de licitações efetivadas com laxo na lei federal 8.666 barra 93 por parte de órgãos de administração direta do seu ente federativo instituidor ou quiçá de outros desde que atentidas as seguintes condicionantes 1. Viabilização de uma maior concretude ao princípio da eficiência ou eficácia administrativa disciplinado por meio do artigo 37 cap da constituição federal à luz da específica problemática administrativa ensejadora do ato de adesão ou participação 2. Observância de todas as condições e padrões mínimos de formatação estipulados nos artigos 63 inciso 3 e 66 parágrafos primeiro e segundo da lei federal número 13.303 barra 2016 3 compatibilidade entre o ato de adesão ou participação e as normativas constantes no regulamento interno de licitações e de contratos da respectiva sociedade de economia mista nos termos preconizados no artigo 40 da lei federal 13.303 barra 2016 a utilização do sistema de registro de preço por parte da sociedade de economia mista constituídas pelo município os outros dois esquisitos como falei anteriormente eles se encontram prejudicados tendo em vista que a primeira resposta atendeu a todos eles coloco a matéria em discussão e votação aqueles que concordarem permaneçam como se encontram aprovado senhor presidente pois não conselheiro Renato gostaria de arruir minha suspensão ok peço a secretária Tereza que fique consignada a suspeição do conselheiro Renato Costa dia no processo 7007 barra 2019 que tem como interessada a companhia de serviços urbanos de natal a palavra está facultada na ordem administrativa senhor presidente pela ordem conselheiro Gilberto Jales senhor presidente peço a palavra na ordem administrativa e para propor a esse plenário com ainda com muita tristeza um voto de pesar pelo falecimento do senhor Ubiraci Assunção Ubiraci é servidor público estadual do auditor fiscal aposentado foi inclusive corredor do físico estadual foi diretor da unidade fiscal de corrais novos foi secretário de tributação no município Mossoró durante praticamente 10 anos e era atualmente secretário adjunto tributação da prefeitura de natal e no último domingo na madrugada do domingo para segunda-feira aliás do sábado para domingo na madrugada do domingo sofreu um infarto um infarto fulminante deixando três filhos e a viúva e muitos amigos entristecidos então gostaria de propor eu não gostaria mas eu faço por um dever cristão de propor esse voto de pesado senhor presidente era um grande amigo pessoal e uma pessoa de bem então faço essa proposição senhor presidente e também senhor presidente na mesma linha aí um pouco mais distante geograficamente mas faço também a proposição de um voto pesado pelo falecimento do esposo da nossa colega conselheira do tribunal de contas do Acre a nossa amiga do Cineia Benício de Araújo que perdeu seu esposo também no domingo então domingo foi um dia muito fatídico no caso do Biraci foi um infarto no caso do senhor Saíde Bizerra Barbosa que era relativamente uma pessoa jovem com 51 anos de idade foi essa praga desse maléfico vírus Covid que levou o senhor Saíde internou-se na sexta-feira e no domingo veio a falecer deixando constrangido era servidor público que havia sido diretor da Assembleia Legislativa inclusive do estado do Acre e esposo de uma grande amiga de todos nós a conselheira Dulce então faço essa proposição do senhor presidente agradeço ok fica realmente aí as condolências de todo o tribunal de contas do estado do Rio Grande do Norte e as famílias enlutadas palavra continua facultada na ordem administrativa essa palavra excelente senhor presidente tem a palavra a conselheira em substituição legal Ana Paula eu vi a nota que está no portal do TCRN sobre o desencarne da servidora da escola de contas dona Rosário e eu gostaria de expressar aqui o carinho aos familiares pelo que eu pude obter de formação ela partiu ou seja retornou a pátria espiritual em razão de um câncer se eu não me engano ela teve uma parada cardíaca durante a quimioterapia e achei muito bonita a atitude do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Norte emprestar essa homenagem no seu portal e gostaria de registrar o carinho tanto a ela como a família porque me parecia uma senhora muito distinta o contato que eu tive com ela foi muito pouco mas gostaria de emanar uma vibração positiva para ela e sobretudo para os que ficam nesse plano de provas e expiação grata pela atenção ok inclusive como a conselheira em substituição legal Ana Paula já citou o TCE também emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da nossa servidora Rosário no seu site palavra com tua facultade se mais nenhum dos senhores conselheiros conselheiros substitutos ou procurador desejam fazer uso da palavra passo a ordem do dia concedendo a palavra a conselheira em substituição legal Ana Paula de Oliveira Gomes mais uma vez muito bom dia a todos excelentíssimos senhores tenho apenas dois processos a relatar em substituição legal são os de número 7757 barra 2018 e 83 barra 2018 ambos devidamente pautados e publicados para o ASO como verso sobre matéria similar peço permissão para utilização do artigo 188 da regra regimental positivada utilizarei como paradigma o processo 7757 barra 2018 em que figura como interessada a senhora Adriene Lima Bizerra idêntica solução será atribuída ao processo 8013 barra 2018 em que figura como interessada a senhora Isabela Vitória da Rocha verso os autos sobre apreciação da legalidade de admissão da senhora Adriene Lima Bizerra para o cargo de professora do quadro de servidores da Secretaria da Educação e Cultura o curso regido pelo edital 1 barra 2015 de 30 de outubro de 2015 informação científica constante do evento 4 o corpo o corpo instrutivo consignou que o gestor não comprovou a real necessidade de cada nova nomeação em decorrência do comprometimento das aulas relativamente a disciplina ser lecionada pelo candidato na escola em que na verdade pela candidata na escola em que esta foi lotada em atenção que restou determinado no acordo 77 barra 2017 salentou por outro lado que a demonstração de real necessidade admissional não pode ser caracterizada como vício atribuível à esfera da servidora e que o concurso regido pelo edital 1 barra 2015 é objeto de fiscalização específica instrumentalizada nos autos do processo 15 515 barra 2015 motivo porque sugeriu o registro excepcional do ato admissional em apreço por força da incidência do verbete consolidado na súmula 26 do TCRN e a apuração de responsabilidade dos gestores em autos apartados passos para o seguinte o ministério público de contas e a DAP corroboraram os termos da informação exarada pelo corpo científico posicionando-se em conjunto em regime de mutirão pelo registro do ato à vista do exposto em harmonia com o entendimento firmado pelo corpo instrutivo e pelo MPC voto pelo registro bem como pela anotação da respectiva despesa nos termos 53.3 da Constituição Estadual combinado com 95.1 da Lei Orgânica 312 parágrafo 3 do regimento interno ressaltantes que tramita neste tribunal anteriormente instaurado o processo 15.515 barra 2015 com o escopo de analisar a regularidade do concurso público regido pelo edital 1 barra 2015 é como voto nestes dois únicos processos sou grata pela atenção agradecendo a conselheira em substituição legal Ana Paula passa a palavra ao conselheiro em substituição legal Antônio Edir bom dia excelentíssimo senhor presidente conselheiros conselheira excelentíssimo senhor procurador geral minha saudação a todos os que nos assistem pelo canal no YouTube eu tenho a relatar em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves cinco processos que estão devidamente relacionados na pauta da sessão de hoje todos os processos versam sobre a mesma matéria eu peço permissão para utilizar a previsão contida no artigo 188 do regimento interno para submetê-los a apreciação conjunta o processo paradigma será o processo 1243 2016 que tem como interessado o senhor Francisco Canindé Palhares e todos os processos tratam da análise da legalidade de aposentadorias concedidas a ocupantes de cargos do quadro de pessoal da prefeitura municipal de Natal e em todos e em todos os processos o corpo técnico da diretoria de controle externo de atos de pessoal em conjunto com o Ministério Público Especial se manifestaram pela pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito dos autos em razão da constatação de falecimento dos interessados nos cinco processos não havendo a princípio a indicação de dependentes habilitados a percepção de pensão por morte o voto é acompanhando o entendimento do corpo técnico e do Ministério Público votando pela extinção dos processos sem resolução de mérito nos termos do artigo 312 parágrafo 4º do regimento interno é salvada a possibilidade de análise da matéria em eventual processo de pensão e pela notificação do Instituto de Previdência associado aos servidores do município de Natal Natal Preve estipulando o prazo de 60 dias nos termos do artigo 96 inciso 4º da lei orgânica desta Corte para que providencie se for o caso a remessa do respectivo processo de pensão por morte ou comunique a inexistência de dependentes não tenho mais processos a relatar em substituição ao conselheiro Paulo Roberto excelência sou grato pela atenção muito obrigado amigo conselheiro substituto Antônio Ed tem a palavra o conselheiro Renato Dias senhor presidente senhor senhora senhora conselheiro senhor procurador geral senhora conselheira em substituição legal senhor conselheiro em substituição legal assessores funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo a presente sessão telepresencial então relatar senhor presidente dez processos sendo o primeiro deles o número 3.360 barra 2017 TCRN interessada Francisca Pereira Januário assunto aposentadoria relatório trato dos presentes autos da aposentadoria conselhida servidora Francisca Pereira Januário no cargo de auxiliar de saúde classe A referência dezesseis do quadro geral pessoal do estado da secretaria de estado da saúde pública após regular a instituição processual o corpo técnico constatou a existência da incorporação de vantagem de natureza transitória nos proventos da parte interessada referente a adicional de insalubridade sobre guarida do artigo vinte e nove para quatro ciso dois da Constituição Estadual combinado com o artigo setenta e sete ciso primeiro da lei complementar nº 122 barra noventa e quatro que apresenta vedação constitucional finalizou a informação sugirindo a denegação do registro da matéria em ato conjunto o corpo instrutivo e o ministério público estadual especial ratificam a informação da DAP evento quatro sendo que importa relatar passa a fundamentar fundamentação em breve relato dependentes análise da apreciação do ato concessivo de aposentadoria para fim de aprovação e registro da matéria neste acordo de contas que após regular a expulsão processual verificou o corpo instrutivo em sua informação que no momento da passagem para inatividade ocorreu a incorporação de vantagem de natureza transitória qual seja adicional de insalubridade que apresenta vedação constitucional indo de encontro a preceitos legais traga o julho de estudantes do Supério Tribunal de Justiça que já fixou entendimento passivo de que essa verba deve ser paga apenas na atividade enquanto o servidor estiver exposto aos agentes nocivos à saúde cumpre ressaltar que a referida vantagem como bem apontou o corpo desta casa o conto foi considerado após a entrada em vigor da emenda constitucional número 13 publicada em 15 de julho de 2014 que esticou o inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 29 da Constituição Estadual inclusive tal situação resultou no cancelamento da Súmula 24 TCRN que autorizava a incorporação da vantagem na natureza transitória desde que percebida nos últimos 5 anos da atividade dito isto para que se possa atribuir aprovação e reajustar a matéria faz-se necessário que o IPN gestor único do RPPS da IN ou de suas atribuições regulariza a situação noticiada nos autos no intuito de excluir dos provêntes da servidora a vantagem da notícia transitória do exposto em consonância com a análise do corpo do Ministério Público Especial voto pela denegação do registro da aposentadoria com a não anotação do registro da despesa voto também pela intimação do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Rio Grande do Norte do Perno gestor único do RPPS da IN ou de suas atribuições do seu atual gestor assim como da interessada a fim de que tome conhecimento dessa decisão se for o caso que apresente recurso no plazo de raiva e mental voto ainda pela assinatura do prazo de 90 dias a contabilidade tem julgado da decisão para que o órgão previdenciário do seu atual gestor proceda a retificação da imprecisão assim relatada exclusão da vantagem transitória conforme o termo deste voto todas as observações das manifestações do corpo técnico do parque especial sobre pena de aplicação responsável de sanção administrativa devendo o processo posteriormente ser devolvido neste Tribunal de Contas como voto seu presidente os outros nove processos inseridos na minha pauta foram publicados entre a eletrônica e a equipe de contas sobre também a matéria anteriormente relatada e aí já firmemente abatida nesse plenário portanto com base no artigo 188 do regime meditano desse ponto de contas especialmente do individual do mesmo voto no mesmo sentido pela denegação das apresentadorias em destaque em razão da impossibilidade de incorporação da vantagem transitória a atendente adicional no salário de dados a grande coisa ocorrer vai devido a ratificação é só agradecendo ao conselheiro Renato Dias passa a palavra a conselheira Maria Adélia Salles seja muito bem-vinda Obrigada presidente senhor presidente senhora conselheira senhores conselheiros senhor representante do ministério público diretor assessor e seguidores da casa eu tenho os dez processos da pauta que tratam do mesmo assunto razão pela qual lerei apenas o primeiro voto aplicando-se aos outros o mesmo entendimento sendo dispensada a leitura do seu número já que a sua declaração a sua relação se encontra publicada no diário eletrônico dia 28 de maio de 2020 processo de número 4881 barro de 2017 Marcelo Freire Alves de Souza com a aposentadoria relatório trata-se da análise do ato de aposentadoria conceder em favor do supracitado servidor pertencente ao quadro de servidor da Secretaria de Estado da Saúde Pública em ato conjunto no curso da ação coordenada para fim de tratamento de estoque da diretoria de ato pessoal DAP nos termos do provimento de número 001 barro de 2019 corrigidoria TCE e ADAP e o Ministério Público de Contas e MPC convergir em entendimento pela denegação do registro do ato é o breve relatório e passo ao voto pelo que se constata nos documentos acostados aos autos verifica-se que foram preenchidos requisitos para a concessão de aposentadoria entretanto da análise empreendida conforme apontada pelo corpo instrutivo da DAP foi constatada a irregularidade na concessão da aposentadoria em questão tendo em vista o fato de o benefício ter incorporado vantagens de natureza transitória incompatíveis com a aposentadoria por tempo de contribuição que garante ao interessado a integralidade e paridade dos provérbios seguindo esta linha de entendimento a referida parcela só deve integrar a base de causa nos casos da aposentadoria com base na média aritmética nesse sentido a constitutoria jurídica desta conta já emitiu parecer abordando o tema no qual afirmou categoricamente abre aspa não há que se falar em integração de vantagens transitórias aos provérbios por força do artigo 29 parágrafo 4 da constituição estadual no caso de concessão de aposentadoria com fundamento nas regras de transição estabelecida pelas emendas constitucionais de número 41 barra 2003 e 47 barra 2005 ou seja aquelas em que se encontram as asseguradas a integralidade e a paridade dos provérbios e não poderia ser diferente pois do contrário está-se afrontando o artigo 40 parágrafo 2 da constituição federal com redação dada pela emenda de número 20 barra 98 que determina que os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria fecha a aspa processo de número 26.604 barra 2016 parecer da constitoria jurídica evento de número 05 de 6 de junho de 2017 do que tange há demais em situação análoga em concessão de aposentadoria do disservidor desta corte o então conselheiro presidente assim afirmou abre do que tange as vantagens transitórias percebidas pela interessada quanto em atividade destaque de plano a inviabilidade por diversas razões inclusive de perfil constitucional de sua incorporação aos proventos como se assim não há como ouvidar que o parágrafo 4º do artigo 29 da constituição estadual com redação conferida pela emenda constitucional de número 16 barra 2015 tão somente se aplica aos proventos nos quais incide a média aritmética das maiores remunerações do servidor o que não é o caso dos autos fechar processo de número 16.480 barra 2015 decisão evento número 01 página 146 a 147 de 14 de janeiro 2016 oportuno pontuar que há uma corrente que defende a incompatibilidade da emenda constitucional estadual de número 16 barra 2015 com a constituição federal todavia optamos por não adentrar neste mérito tendo em vista a sua não aplicação ao presente caso sendo assim o ato de concessão de aposentadoria do interessado se encontra inapto ao registro razão pela qual deve o ombro de origem empreender as medidas necessárias à correção do ato conclusão do exposto em consonância com a análise do corpo instrutivo do Ministério Público Especial voto pela denegação do registro ao ato aposentador nos termos do artigo 71 terceiro da Constituição Federal artigo 53 13 Constituição do Estado e artigo 1º 3º e 95 1 da lei complementar estadual número 464 barra 2002 após o trânsito em julgado da decisão determina a intimação do império para que em 60 dias adota as medidas regularizadoras cabíveis sob pena de estabelecimento de multa diária em face do gestor responsável que desde já fixa em R$ 50 por cada dia de atraso que exceder ao prazo acima consignado valo este passível de revisão ilimitada ao teto previsto no artigo 323 inciso segundo a linha F do regimento interno a ser apurado por ocasião de eventual subsistência de morte por fim esclareço ao órgão de origem que a denegação ora declarada não exeja a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria do interessado mas tão somente demanda a sua correção consoante as determinações expostas anteriormente neste voto é só o presidente não tem mais processo obrigado agradecendo a conselheira Maria Adélia passa a palavra ao conselheiro Carlos Thompson bom dia a todos e a todas senhor presidente senhoras conselheiras e conselheiras em substituição senhores conselheiros senhor conselheiro em substituição também doutor procurador geral servidores da casa da casa meus senhores e meus senhores nos assistem pelo youtube senhor presidente eu tenho em mão os quatro processos para relatar o primeiro deles é no 18 117 2017 tendo como interessado Helena Maranhão Câmara de Sá presente processo trazia a possibilidade conseguida a servidora já nominada no quadro pessoal do estado lotada da secretaria de estado da educação da saúde melhor dizendo secretaria de estado da saúde pública avalear a legalidade da aposentadoria de apeio do ministério público de contas em ato conjunto manifestar os plena de negação do seu registro indicando em suma inviabilidade a incorporação do adicional de salubridade aos proventos ante a inexistência de permissivo legal ou condicional que permita a inclusão de tal parcela é o relatório senhor presidente eu que faço um voto longo em que eu cito a remansosa jurisprudência deste tribunal de contas sobre a matéria senhor presidente entendo que não se faz necessária a leitura de todo o voto já que a fundamentação é deveras conhecida de vossas excelências daí porque eu já adianto e passo para a parte dispositiva e voto acolhendo o ato conjunto pela denegação do exito do ato nos termos da fundamentação já mencionada e digo que após o transjulgado deve o Iperne em 60 dias fazer as correções devidas sob pena de responsável da administrativa de seu dirigente voto também pela intimação da autoridade para o cumprimento dessa decisão esse é o primeiro processo senhor presidente o segundo processo é o de número 10609 de 2012 trata-se de recursos na espécie de reconsideração interposto por Ângela Maria Souza Dantas em fase da decisão 58 de 2015 que dengou o registro de aposentadoria voluntária por tempo de concluição comprovantes integrais no cargo público de médico junto à Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Norte em virtude de insuficiência de documentos no tocando as vantagens pessoais transitórias incorporadas em particular atos concessórios e comprovantes das publicações do evento do evento 1 página 126 a recorrente alega que as vantagens pessoais incorporadas decorrem de lei e aqui ela cita todas toda a fundamentação legal e que estão arrimados os documentos acostados ao apelo apresentado evento 1 folha 143 a 163 ao fim a recorrente do conhecimento do provimento do recurso a fim que seja registrado o ato aposentador o corpo técnico sugeriu o conhecimento do provimento do apelo visto que a documentação acostada pela recorrente são novas inconsistências reconhecidas na decisão recorrida com seu entendimento deste tribunal não tocando a modulação dos efeitos recorrentes do cancelamento anunciado a súmula número 24 evento número 3 o parqueiro de Cosas na mesma linha ofertou parecer opinado pelo conhecimento do provimento do recurso visto que a recorrente inovou comprovando a regularidade das incorporações das vantagens pessoais com o assunto anunciado da súmula número 24 deste tribunal e modulação dos seus efeitos revela a torção para essa fundamentação eu digo que inicialmente como pedi a condenação para entre os requisitos legais o conheço no mérito sim já que estão a seguir da regularidade do não das incorporações de vantagens pessoais transitórias pela recorrente que constaram no seu ato aposentador pois bem sabe-se que este tribunal a cancelar o anunciado da súmula 24 modulou seus efeitos conforme a decisão número 13 54 de 2015 processo número 15 que é 69 de 2003 para admitir incidência dela e outra atividade nos processos de aposentadoria que tratem de incorporação de vantagem pessoal transitória pendência e apreciação cujo ato aposentador tem sido publicado até o advento da remédia constitucional número 13 de 15 de julho de 2014 que alterou a redação do artigo 29 para a 4 da Constituição Estadual do artigo 29 que o artigo 30 que o artigo 30 de julho de 2020 deve ser condicionado ao preenchimento de requisito objetivo qual seja a prova na realização das contribuições previdenciárias incidentes sobre as vantagens pessoais transitórias incorporadas relativas aos 5 anos anteriores da concessão da aposentadoria no caso o ato aposentador expedido em favor da recorrente foi publicado no dia 15 de março de 2011 evento número 1 página 76 portanto bem antes do ato de vendimento constitucional número 13 de 15 de julho de 2014 ademais constam os altos financeiros da recorrente 21 páginas 12 a 44 correspondentes aos 5 anos anteriores da concessão da aposentadoria de 2005 a julho de 2010 o meio das quais é possível extrair a incidência das contribuições previdenciárias em fase das vantagens pessoais transitórias recorrente 15 a recorrente juntou a documentação faltando referente a concessão das vantagens pessoais que foram incorporadas sendo ela suficiente para sanear as irregularidades visto que a resolução administrativa número 379 87 do artigo 11 da lei 6.192 91 discrimina e atribui as vantagens pessoais de incorporação da diferença de 3 que na remeração do cargo condicionado subcoordenador da sua abis e do adicional de salubridade recorrente de estado como as incorporações observaram as disposições legais jurisprudenciais vigentes à época concluo que as guardas jurídicas já que se tratam de situações consolidadas do outro aposentador anterior devendo dar emenda constitucional em questão diante disso seu presidente em consonância com a sugestão do corpo técnico comparecer do Ministério Público de Contas voto pelo conhecimento e provimento provimento do pedido de consideração para reformar a decisão de 51 de 2015 e admitir o registro do ato aposentador da recorrente como eu volto seu presidente no segundo processo o terceiro processo é o de número 20 251 de 2017 tendo como interessada Beatriz Macedo Delgado trato-se de admissão regido pelos termos do edital 1 de 2015 da parte interessada já mencionada para cargo efetivo de defensor pouco substituto do quadro de servidores da Defensoria Público-Geral do Estado a DAP e o MP de contas e ato conjunto manifestado pelo registro do ato tendo em vista que a parte interessada tem de outros requisitos individuais para nomeação pós-centrada em exercício no cargo pontuaram quebra as irregularidades no planejamento do concurso ou de confisca não influenciam a apreciação de atos e admissão do pessoal com fins de registro salvo se implique em vista nacional do servidor mencionou fechou as mencionou também a súmula número 26 ademais a DAP e o MP consignaram alguns poucos em tela para o objeto de fiscalização específica instrumentalizada nos aulas do processo 3217 de 2015 no âmbito do qual foram apreciados todos os pontos de controle previsto na resolução 8-2012 para instrução e processo de fiscalização do concurso público inclusive as de financeiro orçamentário conforme informação técnica incerta no aspecto de evento 5 fechou aspas folha número 4 é o relatório seu presidente passo o voto se depreendo das peças que compõem os presentes autos a demissão e o comento do certame agido proletal 1-2015 compulsando os autos vejo que a DAPMP de contas instrui informação conjunta restringir a análise apenas os aspectos atendentes ao cumprimento dos exigentes individuais para nomeação posse e entrada em exercício na parte interessada não abordando eventuais regulamentos concernos ao concurso porque se inclui a natureza orçamentária fiscal tendo registrado que a admissão IPP é decorrente do concurso deflagrado pelo edital 1-2015 que é objeto de fiscação específica para jacô de contas processo número 13-217-2015 de relatório de iniciativas com o seletacismo costa em trânsito neste tribunal do qual foram apreciados todos os pontos de controle previstos na resolução 8-2012 em fase do exposto acima desde determinar a respectiva abertura do processo da apuração de sorte que a aplicação da eventual sanção administrativa o juiz do responsável que tem infringido as expulsões legais e constitucionais igualdade se dará no âmbito daquele do outro lado do estado que eles conselheiram aí eu cito aqui seu presidente vou resumir que eu venho nos meus votos ressaltando meu posicionamento pessoal em torno da matéria que seria pela denegação do ato mas me curvo em obediência em obsequio ao princípio da colegialidade a súmula número 26 desta cor de contas daí porque fazendo essa ressalva eu voto pelo registro excepcional do ato de admissão no superdâneo nos artigos 71-6-3 da Constituição Federal e 53-6-3 da Constituição Estadual e nos termos da súmula 26 desta cor de contas é como eu voto seu presidente e por fim falta apenas um processo da minha relatoria do número 5.401-2016 tendo como interessado Maria Goreta da Costa Fonseca o processo de respeito da aposentadoria dessa servidora no cargo do professor PN3 classe I lotada nas catedras de Estado de Educação da Cultura manifestando sobre a legalidade da aposentadoria em ato conjunto a DAP e o MP de contas proferiram informação no sentido do registro do ato ressalvando eu meramente formal é o que pode relatar seu presidente no voto eu pontuo aqui o eu formal que tem como objetivo corrigir a apostila de cálculo fazendo constar as vantagens e conformidade com as previstas no representador e de acordo com os valores devidamente implantados daí porque e passo a parte final do voto acolhendo a manifestação do corpo técnico do Ministério Público do voto pelo registro do ato com a ressalva de eu formal nos termos do artigo 312 para terceiro do regimento interno desta acordo de contas seu presidente é como eu voto não tenho mais nada a relatar agradeço a atenção de todos agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jardes seu presidente senhora conselheira Maria Adélia senhora conselheira substituição Ana Paula senhores conselheiros dignos procurador doutor Tiago assessores aqui presente as pessoas que nos acompanham pelo canal do youtube uma saudação eu vi na mensagem está nos acompanhando a conselheira Mara lá do Pará senhor presidente eu tenho na presente sessão quatro processos a relatar nessa trigésima primeira sessão três são aposentadorias como os fundamentos são diferentes eu vou fazer um resumo dos três processos e por fim terei um processo que é um recurso o primeiro deles senhor presidente é o 21 36 2016 a interessada é a senhora Marinette Pereira de Oliveira apreciação da concessão de aposentadoria ela que ocupava o cargo de auxiliar de saúde da SESAP o processo foi apreciado durante a ação coordenada e a análise conjunta traz impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício portanto o ato conjunto sugere a denegação é o relatório no voto senhor presidente eu digo que o direito que ampara a concessão do benefício é fundamentado no artigo 40 parágrafo 1º preciso 2 da constituição federal e no 292 da constituição do estado além do 45 da lei complementar 308 dos autos percebes que razão assiste ao pronunciamento do corpo técnico do ministério público em tocante as máculas destacadas relativa a implantação do benefício da parte interessada assim descritas aspas em consulta ao sistema aos autos e ao Ergon verifica-se que os proventos implantados na folha correspondem erroneamente ao valor integral do vencimento básico acrescido das vantagens inerentes ao cargo ocupado na ativa e adicionais de caráter pessoal ocorre que a concessão da aposentadoria à parte interessada nos moldes do fundamento legal exposto no topo 3 garante a percepção de proventos pela média aritmética das 80% maiores remunerações de contribuição conforme o cálculo apostado aos autos nos termos do artigo 1º da lei federal 10.887-2004 deve por isso haver a correção dos valores implantados no contra-cheque para necessária adequação à situação de fato conformação com o direito material da parte interessada de fato no presente caso os cálculos dos proventos implantados no contra-cheque da segurada estão em desacordo com a norma que amparou a concessão da sua aposentadoria diante disso corroboram com os apontamentos da informação do corpo técnico da DAP com isso forçou-os reconhecer a impossibilidade de registrar nesse momento o ato junto a esse tribunal como também a necessidade da adoção de providências hábitas a regularização da situação irregular dentro da competência saneadora que assiste a esse tribunal de contas conforme o artigo 71.9 da Constituição Federal nesse sentido o artigo 101 da nossa lei orgânica dispõe que em caso de recurso o tribunal deverá determinar as medidas regularizadoras e o que o faço e também o parágrafo 101 da mesma lei prevê a responsabilização de quem deixar de injustificadamente adotar as medidas regularizadoras determinadas por este tribunal nesse desiderato a fim de conferir coercibilidade e decisão corretiva desse óbvio controle autorização legal normativo para imposição de multa diária a quem aqui no presente caso a figura plenamente compatível com a obrigação de fazer eu já passo a conclusão em razão estou disposto acolho os termos da manifestação do corpo técnico e do ministério público de contas com base no 71.3 da Constituição Federal 53.3 da Constituição do Estado e 95.1 da lei complementar 464.12 votando no seguinte a denegação do registro e do ato do registro ao ato concessivo e da despesa b determinação ao previdenciário para que em 90 dias do trânsito julgado desta decisão adote as correções necessárias a regularização do ato e ainda no item C desse voto que no caso de descumprimento a responsabilização do gestor já fixando multa diária de 50 reais por dia que superar o interregno do item B com base no 110 da lei complementar 464.12 esse valor digo é passivo de revisão e também limitado ao teto previsto no 323.6 2 a linha F do mesmo regimento tudo isso a ser apurado por ocasião da eventual subsistência de mora o segundo processo ainda também imediato da concessão de aposentadoria seu presidente é 8.717 a interessada é a senhora Letícia Soares de Lima Santiago nesse caso ela também ocupava o cargo de auxiliar de saúde da CESAP o processo também foi apreciado durante a ação coordenada e análise conjunta constatou também impropriedades que comprometem a irregularidade da concessão seu relatório vou voto nesse caso o direito que ampara a concessão enquanto se fundamentava no 40 parágrafo 1º inciso 2 e parágrafo 3º e 17 da Constituição Federal com redação dada nesse caso pela emenda 41 2003 o artigo 1º da Lei Federal 10.887 dos autos percebidos que razão assiste a pronunciamento do corpo técnico do Ministério no tocante as máculas destacadas relativa à implantação de benefício da parte ao benefício da parte diz o ato conjunto em consulta aos autos e ao ergo verifico que os proventos implantados na folha correspondem erroneamente ao valor integral do vencimento básico acrescido das vantagens inerentes ao cargo ocupado na ativa e dos adicionais de caráter pessoal ocorre que a concessão da aposentadoria à parte interessada nos modos do fundamento legal no topo 3 garante percepção pela média dos 80% maiores remunerações conforme o cálculo acostado nos termos do artigo 1º da Lei Federal 10.887 2004 deve por isso haver a correção dos valores no contra-cheque para necessária adequação da situação de fato conformidade com o direito material da parte interessada de fato nos presentes autos a apostilha de atualização denota-se que a proporcionalidade foi calculada sobre o valor integral do vencimento quando deveria ter incidido para cálculo da média das 80 maiores remunerações de contribuição deste modo resta comprovado que os cálculos dos proventos implantados no contra-cheque da segurada estão em desacordo com a norma que amparou a concessão da aposentadoria assim forçoso reconhecer a impossibilidade de registro do ato nesse tribunal necessidade de adoção de providências a regularização e eu avoquei o 101 da lei estadual para dizer também da questão da do ato do caso de recurso da ilegalidade o tribunal determinará as medidas e também a questão da responsabilização da imputação de multa diária então a conclusão senhor presidente é pela denegação pela determinação em 90 dias para que o Ipern faça a correção e também já imputando multa diária de 50 reais caso não cumpra o prazo fixado no item B terceiro processo 17666 2016 a interessada é a senhora Geralda Xavier da Silva também aposentadoria ela também ocupava o cargo de auxiliar de saúde da CESAP também a unidade técnica e o Ministério Público durante a ação coordenada em análise conjunta constatarem propriedades que comprometem a regularidade da concessão sugere a denegação é o relatório no voto eu digo que a concessão do benefício contra o fundamentado no 40 para o primeiro inciso 3 a linha B da Constituição Federal dos autos percebe-se que assiste razão pronunciamento do corpo técnico do órgão ministerial no tocante as máquinas destacadas relativas aos elementos materiais do fundamento nesse caso aqui o ato concessivo procurou garantir a percepção dos proventos tendo com base o cálculo da integralidade da remuneração percebida até 31 de dezembro 2003 nos termos do artigo terceiro da emenda constitucional 41 de 2013 e do 89 da lei 308 da lei estadual 308 de 2005 no ponto é importante ressaltar que a aposentadoria com base nessa regra de direito adquirido deve ter seus proventos proporcionais e levar em consideração para aplicação do critério de proporcionalidade o tempo de serviço barra contribuição cumprido até a data todavia no caso em apressão erro de cálculo em razão da proporcionalidade pois o ato de aposentadoria registrou o direito à proporcionalidade considerando o tempo elaborado até 31 de 12 de 2003 garantido indevidamente a parte interessada percepção de proventos em valores maiores do que o de direito ademais tendo em vista que a modalidade da aposentadoria foi modificada de compulsória para voluntária os proventos proporcionais ao tempo de serviço ou contribuição observando o direito adquirido a parte interessada a vigência do ato apontado da véspera do atingimento da idade limite para a compulsória portanto deve haver a correção do ato no que tange a correta razão da proporcionalidade dos proventos com obediência à norma constitucional regente e além disso retroação dos efeitos do ato de aposentadoria voluntária a data imediatamente anterior aos 70 anos da interessada bom de fato razão a razão da proporcionalidade da aposentadoria no ato compulsório está incerta já visto que contabilizou 21 anos de serviço público considerando o período de 1 do 7 de 85 a 8 do 3 de 2007 quando na realidade a aposentadoria deveria ter levado em conta o tempo laborado até 31 do 12 de 2003 portanto deve ser retificada a proporcionalidade dos proventos levando em conta tal parâmetro temporal como também a retroação dos efeitos da aposentadoria à véspera da data em que a beneficiária atingiu 70 anos diante desse cenário reconhece a impossibilidade do registro as medidas saneadoras e já também determina a multa diária e a conclusão é nesse sentido nos termos do Ministério Público e do ato conjunto DAP e Ministério Público pela denegação pela determinação para que o Iperne faça as correções necessárias em 90 dias pela determinação e no caso de descumprimento pela imputação de multa diária conforme os outros votos por fim seu presidente tem um processo e é o 6.494 2009 dessa feita é um recurso o judicionado é a Prefeitura Municipal de Jardim do Ceridó prestação de conta de acordo com a resolução 12-2007 referente ao primeiro bimestre 2009 e Jackson Dantas é o responsável portanto é um recurso pedido de reconderação interposto por Jackson Dantas então o prefeito de Jardim do Ceridó em face ao acordo 1628-2012 que julgou irregular sua prestação de conta referente exercício de 9 bem como aplicou multa por atraso injustificada na entrega relativa terceiro bimestre 2009 e na entrega do relatório de gestão fiscal do primeiro semestre daquele mesmo ano nos temos da folha 77 do caderno eletrônico conformado o interessado apresentou recurso alegando em síntese que o arbitramento do valor das multas é desproporcional e razoável além disso também defendeu que a sua conduta não resultou em prejuízo e que não houve má fé por fim pugnou pela reforma da decisão com consequente afastamento das multas impostas ao se manifestar sobre o feito o Ministério Público de Contas nos termos do parecer 709-2014 PG da lavra do então procurador-geral doutor Luciano Silva Costa Ramos opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito opinou pelo seu desprovimento em decorrência da sucessão presidencial assumi a relatoria do feito no dia 7 de janeiro de 2019 ao que importa relatar vamos ao voto de início senhores conselheiros senhoras conselheiras senhor presidente cumpro verificar que apesar da instrução do mérito ter realizado no presente processo tem-se presente superveniente incidência da prescrição quinquenal eu trago no voto transcreto todas as normas vigentes relativa à temática da prescrição punitiva principalmente o artigo 101 da nossa lei complementar fala da prescrição quinquenal seu parágrafo único o artigo 112 o 434 da nossa resolução 9 de 2012 nosso regimento e trago também a súmula 27 desse tribunal todos transcritos no voto vou poupar a leitura e passo agora a analisar analisando os atos que compõem o presente processo verifica que a existência de lápis temporal contínuo interrumpo superior a 5 anos isso porque o parecer do ministério público de contas que está as folhas 99 do evento 1 foi lavrado em 11 de fevereiro de 2014 até a presente data não houve qualquer causa interruptiva suspensiva do prazo prescricional previsto no inciso 1 2 3 do artigo 112 da lei completar 464 2 dessa forma decorre de fato o prazo quinquenal previsto no capítulo 111 consequência em homenagem ao princípio da segurança jurídica imperioso reconhecer que a ação punitiva dessa perclare a corte de conta resta fulminada com relação à aplicação das sanções pelas constatações apontadas na instrução processual quanto aos efeitos da prescrição aplica-se o preceito de sumular editado por este tribunal na súmula 25 que eu transcrevo também aqui no voto como a decisão guerreada de respeito somente à imputação de multa é forçoso entender como prescrita a pretensão punitiva concernente à infração de ordem formal apurada no presente caderno que importa no arquivamento do feito concluo senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros diante estou disposto votando pelo reconhecimento como matéria prejudicial análise do método do recurso a incidência da pressão da pretensão punitiva disciplinada no capítulo 111 da lei complementar 46412 com a reforma do acordo 1628 de 2012 para determinar o seu arquivamento seu presidente é o voto no presente processo e eu digo que não tenho mais processos a relatar agradeço a vossa excelência agradeço a todos eu gostaria apenas fazer uma observação conselheira Gilberto é que o ex-prefeito Jackson Dantas é da cidade de São José do Ceridor e vossa excelência colocou como sendo jardim do Ceridor poderia dar uma olhada nessa situação agora se houve algum equívoco é possível que o que não vai trazer realmente é São José do Ceridor aqui no resumo do voto foi que eu trouxe jardim do Ceridor faz a ratificação exatamente São José do Ceridor São José isso agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales passa a palavra inicialmente na condição de conselheira substituta a autora Ana Paula em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro excelentíssimos senhores nada a relatar grata pela atenção agradecendo a conselheira substituta Ana Paula passa a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed bom dia a todos mais uma vez eu tenho a relatar da minha relatoria originária apenas um processo é o processo 101.694 2019 relatório trata-se da apreciação da legalidade de atos de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição concedida a senhora Olga Regina Carli do Espírito Santo ocupante do cargo de assistente técnico em saúde do quadro da CESAP processo analisado no âmbito da ação coordenada para fins de tratamento de estoque da diretoria de controle externo de atos de pessoal efetivada nos termos do provimento 001 2019 da corrigedoria da Estacorte a unidade técnica sugeriu em sua manifestação conclusiva a denegação do registro do ato nos termos do artigo 1º inciso 3º da lei orgânica e o ministério público de contas por sua vez em ato conjunto ratificou os termos da informação produzida pela unidade técnica eu passo então a proposta de voto a aposentadoria e análise foi concedida por meio da resolução administrativa 3034 de 2019 publicada no diário oficial em 3 de outubro de 2017 desculpe resolução administrativa 3034 de 2017 publicada em 13 de outubro de 2017 se encontra fundamentada no artigo 40 parágrafo primeiro inciso terceiro ali na B acumulado com o artigo primeiro parágrafo primeiro e segundo da lei 10.887 combinado ainda com o artigo 67 da lei complementar estadual 308 2005 procedendo a análise dos documentos que instruem o processo verifico que a parte interessada preencheu os requisitos necessários à inativação no que tange a composição do benefício a unidade técnica apontou que o montante descrito na planilha de cálculo apostilada ao ato aposentador reflete o direito material reconhecido estando em conformidade com os preceitos estabelecidos no fundamento jurídico da concessão ocorre que tanto corpo quanto ministério público sugeriram a denegação em razão de que em consulta ao sistema ERGOM identificaram que o valor do benefício efetivamente implantado não corresponde à quantia descrita na planilha apostilada ao aposentador já que foi implantado um valor a maior no caso o valor correto consignado na apostila de cálculo do provento corresponde ao valor de R$ 1.628,87 e foi implantado um valor correspondente a R$ 1.826,55 sem qualquer razão especificada nos autos para esta divergência eu aqui então novo na proposta de voto trago as telas de consulta ao sistema ERGOM que comprovam essa divergência em relação ao valor implantado assento ainda que há uma outra irregularidade já que no texto do ato apresentador foi feita a referência ao artigo 40 parágrafo primeiro inciso terceiro a linha B sem fazer referência expressa que esses dispositivos são da carta magna eu aproveito então para já que haverá a denegação do registro para sua correção indicar também mais essa correção deve ser realizada então concluindo partindo do dispositivo eu propunho aos assinantes dos senhores conselheiros em alinhamento ao que foi defendido pelo corpo técnico pelo ministério público julgamento pela denegação do registro do ato concessivo apresentadoria expedição de determinação ao órgão previdenciário para que no prazo de 90 dias adote as correções necessárias quais sejam a corrigir a implantação dos proventos a fim de que o valor do benefício corresponda à quantia descrita na planilha que representa o valor de R$ 1.628,87 e ainda retifique o autoaposentador para incluir seu texto referência à Constituição Federal proponho aqui ainda a fixação de multa diária para cada dia de descumprimento da determinação no valor de R$ 50 a intimação do gestor do IPERN da parte interessada esclarecendo por fim que a denegação não enseja suspensão do pagamento dos proventos mas demanda a sua correção consoante as determinações expostas anteriormente nesta proposta de voto essa lei eu não tenho mais processos a relatar coloco em discussão e votação a proposta de voto do conselheiro substituto Antônio Ed aqueles que concordarem permaneçam como se encontram aprovado agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed passo a palavra a conselheira substituta Ana Paula agora em sua relatoria originária nada a relatar grato pela atenção agradecendo a conselheira substituta Ana Paula e nada mais havendo a tratar agradecendo aquele que nos acompanharam pelo Youtube em particular a conselheira Mara Cruz do TCM do Pará declara encerrada a 31ª sessão ordinária 15ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte convocando uma outra para quinta-feira 4 de junho de 2020 no horário regimental muito obrigado a todos